Seresta da Clecinha Lembrar de tudo que passei Das noites, claro que por você chorei Agora é passado, já te superei Você foi só mais um, não passa a ti Um ex-amor que não vingou Alguém que só me magoou Espero que siga sua vida E que esqueça o que rolou Um ex-amor que não vingou Alguém que só me magoou Espero que siga sua vida E que esqueça o que rolou Não teve amor Enquanto eu ficava em casa te esperando Você saía com outra no meu lugar Não venha me falar de tudo que passou A gente era só cama e nunca teve amor Não quero nem lembrar de tudo que passei Das noites, claro que por você chorei Agora é passado, já te superei Você foi só mais um, não passa a ti Um ex-amor que não vingou Alguém que só me magoou Espero que siga sua vida E que esqueça o que rolou Você não foi capaz de me amar Então segue a sua vida Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Mas vou superar E você não passa de Um ex-amor que não vingou Alguém que só me magoou Espero que siga sua vida E que esqueça o que rolou Um ex-amor que não vingou Alguém que só me magoou Espero que siga sua vida E que esqueça o que rolou Não teve amor A melhor seresta do mundo Mudou É diferente hoje, hein? Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa Pra um Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo Algum Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vá Dizia vá E que já não dava mais Como não se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que tava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flor e se quiser ficar Quando eu perguntei Aonde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vá E que já não dava mais Como não se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que tava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como a nossa todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flor e se quiser ficar Como não se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que tava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como a nossa todo mundo tem Como a nossa todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se só tenho você Se só tenho você e mais ninguém E o chão cedeis O morar de Uibaí Estourado Se é pra te esquecer Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou Hoje aprendi com o que passou Cada detalhe vai somar Estou desatento Estou desatento Estou desatento Meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que eu dou E se é preciso eu mudar Ouvi seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar E com as unhas de café Vive olhando pro nada Perdão, amor Se leva em tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi Foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi A melhor sereste do mundo O desatento O desatento meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que eu dou E se é preciso eu mudar Ouvi seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pintam as unhas de café Vive olhando pro nada Perdão, amor Se leva em tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi Foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi Perdão, amor Se leva em tempo demais Deixei uma porção de coisas Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi Foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi Só deixa de você Prepara o xílio que é só pedrada E o chão cê fez O moral de Uibaí Estourado Seressa da classinha, bebê Isso é pro verão Pra tomar todas Diz pra mim que vai ficar Você sabe precisamos conversar Eu jamais me sei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu não quero me lembrar Eu preciso te abraçar Eu preciso te abraçar e te beijar Seu coração é o meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que eu sou pra você Se sou pouco, nada É melhor nem dizer A minha vida se resume em te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim A nossa história não termina aqui A gente tiveram, não vou desistir Tenho certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim A nossa história não termina aqui A gente tiveram, não vou desistir Tenho certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar O seu coração é meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que eu sou pra você Se sou pouco nada É melhor nem dizer a minha vida Se resume em te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim A nossa história não termina aqui A nossa história não termina aqui A gente tiveram, não vou desistir Tenho certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Isso é intriga da oposição E são querendo te afastar de mim A nossa história não termina aqui A gente tiveram, não vou desistir Tenho certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Volta pra mim A gente se deixou A gente se feriu Que parecia simples E ninguém evoluiu Uma explicação Deve existir o porquê A gente se largou no auge do querer Muitas coisas pra viver O tempo tá passando muito rápido Não vai fazer sentido se pra sempre eu te perder O que é que eu vou fazer da minha vida sem você Diz que vai voltar A minha cama sente falta do seu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Diz que vai voltar A minha cama sente falta do seu cheiro Prometo mudar Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teu beijo E o chão cedeis O moral de Uibari Estourado A gente se deixou A gente se feriu Que parecia simples Briga evoluiu Uma explicação Deve existir o porquê A gente se largou no auge do querer Muitas coisas pra viver O tempo tá passando muito rápido Não vai fazer sentido se pra sempre eu te perder O que é que eu vou fazer da minha vida sem você Diz que vai voltar A minha cama sente falta do seu cheiro Prometo mudar Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Diz que vai voltar A minha cama sente falta do seu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Diz que vai voltar A minha cama sente falta do seu cheiro Prometo mudar Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Serecha da classe Serecha da classe Serecha da classe Serecha da classe Verão 2024 Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Por mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio Deixa ver se tem saudade no seu tom de voz Seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa ver se tem saudade no seu tom de voz Seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Por mensagem é fácil terminar Desfria a cabeça Desfria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio Deixa ver se tem saudade no seu tom de voz Seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa ver se tem saudade no seu tom de voz Seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa ver se tem saudade no seu tom de voz Seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode voltar Que ainda tem Manda áudio Manda áudio Deixa ver se tem saudade no seu tom de voz No seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Manda áudio Manda áudio Eu vou voltar Eu vou voltar Se a saudade Te queimar Te queimar mais que o sol Vou sentir Vou sentir o mesmo sol Em mim também Sobrevivo Sobrevivo I love I love I love Um ponto de fé E descobrir Te queimar Te queimar Te queimar Em meu Te queimar Te queimar Sai Sai escrito Te queimar Olha Seressa Seressa da Clasinha Seressa da Clasinha Seressa da Clasinha Clasinha CSB de verão, bebê Pra tomar todos os paredões Nas radionas Na JBLs Melhor Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Se teve que ser assim Que pensando bem Nunca existiu um nó Só eu que pensei na gente Ainda demorei Pra terminar a dó Não era só comigo Que você brincava Foi tão difícil Ter que enxergar Que tudo isso Foi ilusão Todo esse tempo Que eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Teu coração Ele não deixa não Se faz de pouco Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente Se encontrou Na hora errada Eu pensando Amor Você pensando Em madrugada E agora a gente Não consegue Dizer nada Vem dizer Adeus Talvez a gente Se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente Não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Melhor eu ir tchau Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim Melhor assim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo que eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de novo Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez Que talvez a gente Se encontrou na hora Errada Eu pensando Amor Você pensando Em madrugada E agora a gente Não consegue Dizer nada Vem dizer Adeus Talvez a gente Se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente Não consegue Dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Seressa da classinha Chama-me Seressa da classinha E o chão cedei O morão de Rui, Bahia Estourado Preparo o cheiro que é só pegar Essa noite eu notei que você demorou Pra mim Caminhou pela casa, ligou a dormir Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se tiver pesando um amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr o perigo De um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus, se for insegurança Tira do seu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Essa noite eu notei que você demorou Você é minha mulher E sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus, se for insegurança Tira do seu coração Já é tarde, vamos nos deitar Já é tarde, vamos nos deitar Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que sei que tudo isso passa Você é minha praça E a de te se amar E a de te se amar Eu não vou te trair Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem E a palavra Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você é minha praça Você é minha praça E a de te se amar Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem Minha palavra Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado A lua que eu prometi Está ali E o sol, o sol, a manhã E a terra aos seus pés A flor que eu te prometi Está ali Guardada pra te dar E você nem sei Não vi E o futuro prometido Eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Rasguei os planos O engano Eu me envolvi Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer A casa que eu prometi Está ali Esperando amanhã Minha vida aos seus pés O anel que eu prometi O anel que eu prometi Rasguei os planos Rasguei os planos Por engano Eu me envolvi Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Rasguei os planos Por engano Eu me envolvi Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Sem mágoa Sem mágoas Seguirei em paz Mas não vou dizer Não amarei nunca mais Porque o coração Ele é sempre Capaz de amar Rasguei os planos O engano E eu me envolvi Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Rasguei os planos Rasguei os planos O engano Eu me envolvi Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Sem mágoas Seguirei em paz Serença da Clessia Serença da Clessia Serença da Clessia Serença da Clessia De feliz Pra ver Nunca pensei Que você Me deixaria Desse jeito Sem dúvida Sentirei Imaginei Que fosse um passatempo Qualquer Uma aventura De amor Mas meu coração Me enganou E agora Meu mundo É seu mundo Seu corpo E meu corpo É um som É um sentimento Maior Te amo Como nunca Amei Ninguém Te quero Como nunca Quis Onde alguém Você mudou A minha história Te amo Como nunca Amei Ninguém Te quero Como nunca Quis Onde alguém Você mudou A minha história Todo dia Todo momento Tá presente No meu pensamento Perco a noção Do tempo Só por causa De você Te amo Como nunca Amei Ninguém Te quero Como nunca Quis Onde alguém Você mudou A minha história Te amo Como nunca Amei Ninguém Te quero Como nunca Quis Onde alguém Você mudou A minha história A minha história A minha história De amor Nunca Pensei Que você Me deixaria Desse jeito Sem dúvida Eu Imaginei Que fosse um passatempo Qualquer Uma aventura De amor Mas meu coração Me enganou E agora Meu mundo É seu mundo Seu corpo E meu corpo Pelo sol É um sentimento É um sentimento Maior Te amo Como nunca Amei Ninguém Te quero Como nunca Quis Onde alguém Você mudou A minha história A minha história Te amo Como nunca Amei Ninguém Te quero Como nunca Quis Onde alguém Você mudou A minha história A minha história De amor A minha história A minha história A minha história De amor Rasga Rasga as nossas fotos Não quero que lembre de mim Se for possível Pague da memória De uma vez Pode ter certeza É o que eu vou fazer Se tem uma coisa que eu mais me arrependo Eu nessa vida Vou conhecer você Me esqueça Desapareça Some da minha vida De uma vez Me esqueça Desapareça Eu não sou mulher De ter a vida Três Pra você também Mulheres Que não são mulheres De ter a vida Três Oh bebê Prepara o chifre Que é só pedrada E o chancelês O moral de Uibaí Estourado Rasga as nossas fotos Não quero que lembre de mim Se for possível Apague da memória De uma vez Pode ter certeza É o que eu vou fazer Se tem uma coisa que eu mais me arrependo Nessa vida Foi conhecer você Foi conhecer você Me esqueça Desapareça Desapareça Some da minha vida De uma vez Me esqueça Desapareça Eu não sou mulher Eu não sou mulher De ter a vida Três Me esqueça Desapareça Desapareça Eu não sou mulher De ter a vida Você me deixou na loucura Sem ter a vida Sem ter como te localizar Dessa vez Dessa vez você foi imatura Tua mensagem É fácil terminar Esfria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio Manda áudio Deixa ver Se tem saudade No seu tom de voz Seu alô Dá pra saber Se ainda pensa em nós Se o problema Por amor Pode mudar Que ainda tem Manda áudio Deixa ver Se tem saudade No seu tom de voz Seu alô Dá pra saber Se ainda pensa em nós Se o problema Por amor Pode mudar Que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Por mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça, cuidado com a rua Se eu te machuquei, tentar me perdoar Tentar me perdoar Manda ágil, deixa ver se tem saudade no seu tom de voz Seu amor da praça pensa e ainda pensa em nós Se o problema for amor pode mudar, que ainda tem Manda ágil, deixa ver se tem saudade no seu tom de voz Seu amor da praça pensa e ainda pensa em nós Se o problema for amor pode mudar, que ainda tem Manda ágil, deixa ver se tem saudade no seu tom de voz Seu amor da praça pensa e ainda pensa em nós Se o problema for amor pode mudar, que ainda tem Manda ágil, deixa ver se tem saudade no seu tom de voz Manda ágil, deixa ver se tem saudade no seu tom de voz Seu amor da praça pensa e ainda pensa em nós Se o problema for amor pode mudar, que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Adivinha o que eu quero com você Quero um beijo, meu desejo é te ver Quando a gente se encontra Só você não se dá conta Entre nós só tá faltando acontecer Adivinha o que eu quero com você É brincar de provocar sua paixão E falar no seu ouvido qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é a sua reação Ouve essa canção que eu te fiz No meu coração tem um X Pra deixar bem claro o que eu quero e preciso dizer Hoje eu estou tão feliz Se você quiser vem me diz Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero com você Te namorar, te conquistar, baby Te namorar, te conquistar, te namorar Te namorar, te conquistar, baby Te namorar, te conquistar, baby Te namorar, te conquistar Adivinha o que eu quero com você É brincar de provocar sua paixão E falar no seu ouvido Qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é a sua reação Ouve essa canção que eu te fiz No meu coração tem um X Pra deixar bem claro o que eu quero e preciso dizer Hoje eu estou tão feliz Se você quiser vem me diz Se você quiser vem me diz Isso é todo mundo saber Adivinha o que eu quero com você Te namorar, te conquistar, baby Te namorar, te conquistar, baby Te namorar, te conquistar, adivinha Te namorar, te conquistar, adivinha Adivinha, serécia da cléssia, a melhor serécia do mundo! Serécia da cléssia, bebê! Prepara o chico porque é só pedrado. Bateu saudade, lembrei do tempo em que a gente se amou. Era verdade, eu nunca percebi nem dei valor. Agora entendo, porque você não quer voltar atrás. Eu tô sofrendo, o mesmo que você ou muito mais. Eu não sei te esquecer, volta logo pra mim. Me arrependi de tudo, dá um fim. Ainda gosto de você, eu não escondo de ninguém. Ainda gosto de você, o teu amor me faz também. Eu não encontro uma saída de você me libertar. E a solução pra minha vida era a gente se acertar. Ainda gosto de você, eu não escondo de ninguém. Ainda gosto de você, o teu amor me faz também. Eu não encontro uma saída de você me libertar. E a solução pra minha vida é a gente se acertar. Sabeu saudade, lembrei do tempo em que a gente se amou. Era verdade, eu nunca percebi nem dei valor. Agora entendo, porque você não quer voltar atrás. Eu tô sofrendo, o mesmo que você ou muito mais. Eu não sei te esquecer, volta logo pra mim. Não me arrependi, não me arrependi de tudo, dá um fim. Ainda gosto de você, eu não escondo de ninguém. Ainda gosto de você, o teu amor me faz também. Eu não encontro uma saída de você me libertar. E a solução pra minha vida era a gente se acertar. Ainda gosto de você, eu não escondo de ninguém. Ainda gosto de você, o teu amor me faz também. Eu não encontro uma saída de você me libertar. E a solução pra minha vida é a gente se acertar. Seressa do Pessoa. A melhor seressa do mundo. CD de verão, bebê. Será que é melhor agora eu ser sincero e falar? Será que é melhor guardar esse segredo e não arriscar? Porque se você se afastar de mim, eu vou sofrer. Perder sua amizade não vai ser legal. Tem medo de estar confundido, mas o que eu sou sentindo é especial. Você conhece os meus problemas, meu relacionamento complicado. Sabe tudo que pensa e que eu quero que Deus me perdoe se isso for errado. Se eu estou com ela, eu te desejo. Eu sonho em cometer esse pecado. Se eu criei coragem pra falar, pode crer que o meu coração está apaixonado. Será que é melhor agora eu ser sincero e falar? Ou será que é melhor guardar esse segredo e não arriscar? Porque se você se afastar de mim, eu vou sofrer. Perder sua amizade não vai ser legal. Tem medo de estar confundido, mas o que eu sou sentindo é especial. Você conhece os meus problemas, meu relacionamento complicado. Sabe tudo que pensa e que eu quero que Deus me perdoe se isso for errado. Se eu estou com ela e te desejo, eu sonhei em cometer esse pecado. Se eu criei coragem pra falar, pode crer que o meu coração está apaixonado. Você conhece os meus problemas, meu relacionamento complicado. Sabe tudo que pensa e que eu quero que Deus me perdoe se isso for errado. Se estou com ela e te desejo, eu sonhei em cometer esse pecado. Se eu criei coragem pra falar, pode crer que o meu coração está apaixonado. Se eu criei coragem pra falar, pode crer que o meu coração está apaixonado. Se eu criei coragem pra falar, pode crer que o meu coração está apaixonado. Amanhã, eu não vou acreditar nem ouvir o que me disser. Amanhã, não me procure, me ligue e seja o que Deus quiser. Amanhã, vai ser melhor do que hoje é a vida pode escrever. Amanhã, vou me curar pro meu dia nascer melhor. Não, não chega perto, eu enfraqueço, perco a razão. É, tô inseguro, temendo as juros pro coração. Desaparece, esquece, não volte atrás, eu não aguento uma gota a mais. E só abusa do meu coração. Já é vontade de viver solidão, porque me procura pra me enlouquecer. Se estou feliz, volta a me aparecer aqui. Ninguém merece o mal que me faz. Volte amanhã pra me ouvir te dizer nunca mais. Amanhã, eu não vou acreditar nem ouvir o que me disser. Amanhã, não me procure, me ligue e seja o que Deus quiser. Amanhã, vai ser melhor do que hoje é a vida pode escrever. Amanhã, vou me curar pro meu dia nascer melhor. Não, não chega perto, eu enfraqueço, perco a razão. É, tô inseguro, devendo as juros pro coração. Desaparece, esquece, não volte atrás, eu não aguento uma gota a mais. E só abusa do meu coração. Já é vontade de viver solidão, porque me procura pra me enlouquecer. Se estou feliz, volta a me aparecer. E ninguém merece o mal que me faz. Volte amanhã pra me ouvir te dizer nunca mais. Desaparece, esquece, não volte atrás, eu não aguento uma gota a mais. E só abusa do meu coração. Já é vontade de viver solidão, porque me procura pra me enlouquecer. Se estou feliz, volta a me aparecer. E ninguém merece o mal que me faz. Volte amanhã pra me ouvir te dizer nunca mais. Nunca mais. Escrete, meu amor! Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão A sua estupidez Já não te deixa ver Que você nasceu pra mim Que eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Quem será? Me diga Quem será? Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Me diga Quem será? Diz pra ele do perigo Que ele corre ao te procurar A melhor cereja do mundo A sua estupidez Já não te deixa ver Que você nasceu pra mim Que eu preciso de você Porque ninguém Porque ninguém Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Quem será? Me diga Quem será? Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Me diga Me diga Quem será? Quem será? Diz pra ele do perigo Que ele corre ao te procurar Quem será? Quem será? Me diga Me diga Quem será? Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Quem será? Quem será? Tchau, tchau. 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 Tchau.